Black Friday na Morena Decor dura a semana inteira. Preços imbatíveis. Não perca esta oportunidade de deixar sua casa de cara nova. Piso laminado instalado por apenas R$ 45,00 o metro quadrado. É isso mesmo. Instalado. Está esperando o que? Corre e confira outras ofertas em nossa loja. Avenida Feliciano Sodré 1162. Telefone 2742-6469. Black Friday. Aqui na Morena Decor dura a semana inteira.